Pessoal tem um vídeo aqui no meu canal super bacana de como apagar mensagens do WhatsApp depois do tempo limite e o que que tá acontecendo? Algumas pessoas não estão mais conseguindo usar essa estratégia então eu resolvi gravar um outro vídeo com uma outra forma de a gente conseguir apagar essas mensagens depois do tempo limite só que pra isso galera a gente vai precisar do celular que a gente já tá acostumado e o notebook ou um PC beleza? Então vai preparando tudo aí mas antes de mais nada eu vou pedir aquela moral né pessoal se inscreva no canal aí ó, curta, comenta, compartilha pra que cada vez mais esses vídeos possam ser recomendados e a gente também possa criar cada vez mais conteúdos super interessantes beleza pessoal? Então bora lá pro vídeo então é bem simples tá pessoal, com um computador aqui aberto você vai entrar no Google e você vai digitar WhatsApp Web aí clica aqui WhatsApp Web e aí você vai tá com o celular na mão também você vai abrir o teu WhatsApp aí, vai deixar o teu WhatsApp do celular aberto e aí vai aparecer o QR Code você vai entrar no teu WhatsApp você vai clicar nos três pontinhos aqui aí você vai apertar aparelhos conectados e aqui ó, você aperta conectar um aparelho você vai apontar pro QR Code tá? do computador e aí o WhatsApp do teu celular vai abrir no computador demora um pouquinho e aí já abriu aqui então beleza pessoal depois da gente entrar aqui no nosso computador no nosso WhatsApp a gente vai selecionar a conversa e a mensagem que a gente quer apagar beleza? eu escolhi um outro número de telefone meu um outro WhatsApp e aí eu vou colocar a tela aqui do lado pra gente ir acompanhando full time tá? conforme eu vou apagando vai aparecendo aqui pra vocês conferirem beleza? então a primeira mensagem que eu vou apagar é essa última aqui que ela tá dentro do prazo limite né? então eu clico aqui clico em apagar a mensagem e o mais importante aparece essa aqui ó apagar para todos então eu vou clicar em apagar para todos automaticamente aqui no meu celular já apagou a mensagem, tá? agora se eu for nessa outra mensagem aqui ó que eu mandei dois dias antes se eu clicar aqui pra apagar vai aparecer só essa opção apagar para mim e se eu clicar aqui ela vai apagar só pra mim ou seja, pros outros ela vai continuar então a gente vai fazer essa configuração pra poder apagar essa mensagem mesmo depois desse tempo limite então galera o processo aqui é bem simples tá? a primeira coisa é você anotar a data e a hora da mensagem que você quer apagar tá? no caso essa mensagem ela foi enviada no dia 22 do 6 às 23 e 22 beleza? o próximo passo você vai desconectar o seu PC da internet ou do Wi-Fi tá? depois que estiver desconectado aí você vai em data e hora você digita aqui do lado data e hora vai aqui alterar data e hora aí você vai tirar do horário automático tá? tira do horário automático e clica aqui em alterar você vai redefinir a data e o horário que você mandou a mensagem então no caso foi no dia 22 de junho 22 do 6 às 23 e 22 então vou colocar aqui 23 e aí eu vou colocar 30 aqui clica em alterar beleza aí volta lá no WhatsApp agora você vai você vai clicar na mensagem para tentar apagar apagar aí aqui aparece apagar para todos então eu vou clicar aqui aí vamos ver se vai apagar beleza eu cliquei em apagar agora eu vou reconectar a internet quando eu reconectar a internet aí vai apagar no meu celular aqui do lado e aí a mensagem foi apagada então é isso galera faz um teste aí manda um feedback e não esquece se inscreva no canal curta comenta compartilha e a gente se vê nos próximos vídeos falou galera valeu e aí e aí e aí e aí e aí Tchau.